É o que que isso aqui é? Alps Tá de brincadeira, né Jamie? Cara... Nossa, cara... Nossa senhora, o cara me dá um... Você não me deu nem uma pistola? Tá zoando? Nossa, vai te tomar na cu, mano, juro Não, tá tudo bem, tá tudo bem Eu gosto de você, cara, gosto de você Não, fica tranquilo Junto